Bom dia! Hoje, como eu prometi, nós vamos falar das pessoas que têm dificuldade em dizer eu te amo. Isso foi um pedido de uma amiga, mas eu conversando com pacientes, muitos me pediram fale mesmo, fale mesmo. Bom, essa dificuldade que às vezes as pessoas têm de se expressar eu te amo, que é uma coisa tão gostosa de se ouvir e às vezes as pessoas perdem tempo numa relação se escondendo com medo de amar, com medo de se entregar, com medo de dizer eu te amo por orgulho, por vaidade, de achar que isso é fraqueza. Nunca que dizer eu te amo é fraqueza. Eu te amo significa que você está ali presente, que ali você está dando. Ontem eu conversando com uma paciente, ela me contou uma história muito interessante de uma relação que ela já teve e que ela me disse assim, eu gostava muito dele. Então eu dizia pra ele, eu te amo. E você? Você me ama? Aí ele dizia pra ela assim, de boca calada. Gente, isso é um cortar de tesão, é um cortar o barato do outro, é não estar presente na relação. As pessoas às vezes podem até morar juntos, mas não se amam e aí fica com medo até de dizer realmente que ama. E tem outros que não dizem eu te amo pra não envaidecer aquele outro. Ah, você vai ficar muito crente que está abafando, vai querer pisar em mim. Olha gente, enquanto tiver essas disputas dentro da relação, não haverá amor. Dizer eu te amo é muito legal. Outro dia eu conversando no WhatsApp com um grande amigo, ele é casado com uma mulher maravilhosa que eu adoro. No final eu disse pra ele assim, eu amo vocês. E se deu um silêncio, ele não me respondeu mais. Mais adiante um pouco, eu me bati com ele e eu disse, nossa, eu disse eu amo vocês e você ficou calada, você não disse nada. Ah, você sabe minha dificuldade que eu tenho, das minhas estruturas de base. E realmente, dizer eu te amo, dizer que está se dando numa relação, isso olha a criança novamente. Vem muito dessa criança, se ela foi amada, se ela foi desejada, se ela também é dito pra ela, desde pequena eu te amo. Me ensinar as crianças a botarem pra fora os seus sentimentos, eu te amo. O eu te amo é tão gostoso, é tão bom, né? Então a gente não pode ter vergonha de amar, não deve ter medo de amar. Uma das configurações que mais eu vejo no consultório é essa, o medo de amar. As pessoas querem muito um ao outro, mas tem medo de amar, medo de se entregar. Agora, o perigo também está em estar com a pessoa errada, né? Às vezes as pessoas entram em umas barcas furadas, das relações sofridas, de pessoas impedidas de entrar na relação, por terem outra relação, às vezes por ser casado, por ser noivo. E às vezes vai formar dores desnecessárias, né? Que saibamos entregar nossos sentimentos àquela pessoa que merece, àquela pessoa que realmente está nos amando, está querendo uma reciprocidade. Relação tem que ter reciprocidade, né? Eu dou e quero receber também. Eu quero também ser amada. Eu também quero ser desejada. Então no momento que você estiver na relação e você sentir que você está gostando, diga. Poxa, adoro estar com você. Poxa, como é bom ficar aqui agarradinho com você. Poxa, como eu amo esse momento. Como é bom amar você. Isso é tão gostoso, gente. Não significa que isso tenha que ser eterno. Na Terra a gente não pode garantir nada. Eu me lembro de uma paciente que uma vez virou pra mim e disse assim, Doutora, como é que eu posso ter uma garantia da minha relação, do amor que eu tenho hoje por este homem e ele por mim? Eu vi minha filha na Terra e a gente não garante nada. A gente só garante uma coisa, que vai sair dessa Terra pela morte. Isso a gente garante. É o único final que a gente tem realmente colocado na nossa vida. Então enquanto a gente não fechar os olhos, enquanto esse dia não chegar, bola pra frente. Vamos dizer eu te amo. Aí me faz lembrar essa música, né? Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu amar você. Isso me acalma. Me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Isso é lindo. Então, que a gente possa amar mais. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Mande sugestões, tá? Assim como eu receber essa. E vamos dizer mais aos amigos. Vamos dizer mais aos familiares. Vamos dizer mais ao parceiro, a parceira. Eu te amo. Tá? Um grande beijo.